Turma, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui, carneiro hidráulico 100% PVC E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar com vocês uma coisa Eu estou aqui com uma base de um carneiro 50mm Esse aqui vai ser com a válvula turbo Mas eu quero falar o seguinte, eu tenho visto vídeos na internet Bastante vídeos aleatórios e tem muita gente aí falando Coisas assim, que eu diria que é uma desinformação O que acontece? Eu vejo muito falar que o carneiro PVC quebra Que você tem que fazer a base aqui toda de ferro Porque senão ele não aguenta, ele quebra e tal Então eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte Ele quebra porque a pessoa não faz uma instalação bem feita como deveria ser O que é o ideal aqui para você estar protegendo essas peças de quebrar Protegendo contra a vibração, os golpes que o carneiro recebe ali quando está funcionando O ideal, gente, é você pegar Tanto faz um carneiro 50mm, tanto faz um carneiro 32mm, 3 quartos Não importa a medida aí do seu carneiro O que você tem que fazer? Você vai pegar o carneiro Você vai fazer uma forma de madeira Aqui em volta dele Tem aqui um exemplo Você vai colocar uma tábua aqui Dois dedos afastados daqui Do lado de lá a mesma coisa Aqui você mede dois dedos aqui de joelho Coloca aqui Faz uma formazinha Até nessa altura aqui E você vai colocar um concreto aqui no fundo Dessa forma Vai assentar ele ali no concreto Dois dedos de concreto embaixo E vai preencher aqui de concreto Isso aqui tudo Até aqui mais ou menos E aqui vai dar dois dedos de concreto também Então ele vai ficar com dois dedos de concreto ao redor dele E você vai colocar aí uma massa 3 por 1 E você espera aí pelo menos uma semana Para essa massa endurecer bem E pronto Está protegido o seu equipamento de PVC Ele nunca vai quebrar É equipamento para a eternidade O de ferro tem um problema Que ele vai acumulando sujeira ali por dentro Ele vai acumulando ferrugem Acumulando Chega uma hora que a passagem da água Fica muito dificultada Sem falar que fica muito mais caro o equipamento E frete fica mais caro Porque fica mais pesado Então isso aqui é uma dica para vocês Instala seu carneiro PVC direito Faz esse concretamento Dois dedos aqui de concreto ao redor dele De cada lado Até aqui nessa altura Para baixo Dois dedos de concreto aqui embaixo dele Uma formazinha Isso vai virar uma sapata de concreto E aí você pode transportar ele Para um lado, para o outro Para onde você quiser E a vibração nunca vai quebrar Essas peças aqui Beleza? Fica aí a dica para você Porque você vai ter um carneiro Para a eternidade Se você gostou dessa dica Deixa seu like Deixa seu comentário Dá uma conferida aqui Na descrição do vídeo Que eu vou deixar uns links aqui Que pode te interessar Link de curso de criação de peixe Link de outros vídeos E você vai gostar Beleza? Me diz aí de onde é Que você está vendo esse vídeo Tchau 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 Tchau